Turma, aposto que já notaram que temos um aluno novo hoje. Clarencio, quer se levantar e falar sobre você? Será que eu posso fazer uma outra coisinha? Ah, pode, claro, Clarencio. Esse é pra você, esse é pra você, e esse é pra você, e esse é pra você também. Se vocês quiserem me conhecer melhor, ou se quiserem ser meus amigos, ou sei lá, é só ir em minha casa hoje à noite, porque vai ter festa do pijama. Podemos comer salgadinhos, ver meninas de ouro na minha televisão zona, e aí, à meia-noite, a gente pode abrir a minha pinhata misteriosa. Garanto que não vão se arrepender. Ah, nossa, Clarencio, convites personalizados, isso é que é educação. Tenho um pra você também, professora. Venha na minha noite do pijama. Ah, tá. Obrigada, Clarencio, é muita gentileza. Que nada, se você quiser ir, é só aparecer na minha casa depois da aula. Ou pode aparecer na hora do jantar, ou então pode ir andando comigo. Você escolhe. Ô, Clarencio, sabe jogar peteca? Eu acho que sei. Mas como assim ninguém vai vir? Pensei que fosse fazer uma noite do pijama. Entregou todos os convites? Entreguei, mas ninguém gostou. Ai, quente, 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 quente. E quem vai comer todos esses salgadinhos? Eu. Olha, eu vou numa festinha na casa da Denise hoje e só vou chegar mais tarde. Se algum amigo seu vier, não esquece de limpar tudo, ouviu? Tudo bem. Filho, se ninguém vier, eu te ajudo a comer isso tudo quando voltar, o que acha? E mais, vamos abrir sua pinhata misteriosa, tá legal? Misteriosa. O chadão tá no meu quarto se precisar. Tchau, amor, te amo. Tchau. Alô? Oi, Clarencio. Aqui é o Jeff da Escola Lincoln. Eu estou ligando pra confirmar a presença na sua noite do pijama espetacular. Claro, pode chegar a hora que quiser, amigão. Eu tenho um monte de salgadinhos. Tudo bem, combinado. Eu vou chegar às cinco horas. Tchau, tchau, te amo. Entra aí, Jeff. Que é? Nunca vi uma entrada secreta antes? Calma aí, vou destrancar a porta. Bem-vindo ao Paraíso das Festas. Deixa eu te mostrar a casa. A gente pode brincar na minha casa da árvore. Podemos entrar no duro secreto. Ou quebrar essas madeiras com um martelo. Ou brincar de acessar a marmota. Ou podemos explorar essa mochinha, botar um ovo. Ou podemos brincar de furacão. Quebrar essas madeiras com um martelo. Ou comer todos os salgadinhos bem rápido. O que quer fazer primeiro? Nada disso. Então, o que vai querer fazer? Este lago é conhecido por ter muita água. É o lago superior? Não é o rio superior? Brian, é o lago superior? Correto. É. Mais um ponto pra mim. Onde é que você aprende essas coisas? Eu abro. Oi, você veio pra festa do pijama? Corta meu cabelo. Tá bom. Eu fui! Isso! Por que aquele garoto não quer brincar com a gente? O Jeff não gosta de brincar. Que tal a gente ensinar pra ele? Não, 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 não. Vem dançar com a gente, vem dançar com a gente, vem dançar com a gente. Vem dançar com a gente, vem dançar com a gente. Não coque nas minhas mãos, nas suas estão cheias de gemes.